Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante hoje em Franca. Uma idosa e a neta dela foram atropeladas quando tentaram atravessar a Avenida Brasil, que fica no Jardim Paulistano. A motorista do carro disse que não teve como frear a tempo de evitar a colisão. A idosa chegou a ser arremessada para o alto com impacto. A criança sofreu ferimentos leves, já a vó dela foi socorrida consciente pelo SAMU.